O líder nacional quer relacionar no Guzmão, qual é a Bruxelas com a barrelação União Europeia e o Indo-Pacífico. O que é a Bruxelas com a barrelação União Europeia e o Indo-Pacífico. O presidente da República, Dr. José Ramos, orta o máximo convite, ele também participa, ele também participa, ele também participa, ele também participa, ele também participa. O evento do Neném Naren Europeu Development Day e DD22. O presidente do Neném Europeu Development Day e o presidente do Neném Europeu, ele também participa, ele também participa, ele também participa. E a minha cooperação no mundo do Neném, na África, na Ásia, na Indo-Pacífico. E há áreas onde eu ainda te. O seu educação, a saúde e a infraestrutura, a boa governação, a digitalização. Há áreas onde eu te. O seu penitenciário, deixe-me de novo. O seu organismo, o seu organismo, o seu organismo, a economia e a natureza. A educação, boa educação, educação tecnológica, educação, muito importante. A gente fala de saúde e mostra a gente. E, dia 21, a dia, à noite lá participa, e lá os chefes do Estado, lá, os chefes do governo, lá, 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 na Esforço de Votos e Comissão Europeia, a tua ajuda vai ser o que me precisa. E a fala 22 de Dersamaka, a mostra que participa para a Nélida, para a Indo-Pacífica. Ramut Ghosn, ministro de Plenamento de Bangladésnia, a outra ministra de Siluca. É para a ridiculia que não há plano saída, não vantagem, não desvantagem na saída, mas que a cooperação, a estratégia, ou seja, a Comissão Europeia, bem produz. Entretanto, eu loram-se no Lourdes em Rito Flam Júnio, né? Cairala Xenana Guzmão, a junha e viagem para Bruxelas, Londres, no Lisboa, no da Representante Especial Presidente da República, no Estado Timor-Leste, a tua tenda e fórum loram-desenvolvimento da União Europeia, rindo do Arua no Lourdes em Rua, lidera a delegação da Conferência com a Economia Azul, no alá-la reunião estratégico do Conselho Jurídico Sira, quando a negociação fronteira Sira, Rai no Tassinian. Equipa Cobertura, Giamen.